Fala galera do YouTube, beleza? Quem fala é esse aqui, meu comandos de processo, dessa vez com uma ultra mega fai fucking high motherfuckers novidade pro canal, galera. Eu comprei o RoboBondle, legal, eu já tenho o BF3, então eu vou sortear o BF3 pra vocês, galera, o que vocês acham desses seus tesudos? Mas tem uma coisa que vocês não esperavam, não mesmo. Eu vou sortear, além desse jogo, mais 4 case na Steam. Pois é, galera, o que acontece? Quando você compra esse... como é que fala? Deixa eu lembrar. Ah, quando você compra o RoboBondle, você vem com as case da Steam e também as case da Origin. Você pode, tipo, você ganha dois jogos, entendeu? Valeu. Vamos supor, os jogos que não tem é o BF3, o Dead Space 3 e o... cadê, cadê, cadê? E o... qual o nome do que é o Joguinho de Viado? E o The Sims 3. Pois é, é o Joguinho de Viado, mas eu tô baixando, né? É muito condizente o que eu digo. Então, galera, além da case de BF3 pra Origin, eu vou vender um sorteio de Mirror's Edge na Steam, Crysis 2, Maximum Edition, vai. Vem com um caralho acado de coisa que eu não sei o que é, nem sem olhar. Burnout Paradise, é um jogo sério... é muito foda eu jogar esse jogo no PS2. E Dead Space, pra quem quiser cagar de medo. Esses 4 jogos dos últimos aí que eu falei são da Steam, né? É da Steam, é... porque... E vocês devem pensar, ah, e cadê o Man of Honor? Claro que, tipo, desculpa, eu sou meio burro, eu fiz isso mais como uma coisa pra testar. Porque eu queria ver se... Peraí, ah tá, peraí, eu vou espirrar. É... Eu queria ver se funcionava e se funcionou. Eu devia ter usado algum jogo pior, tipo Burnout. Mas fazer o quê? Minha burrice é meio burra. Então, galera, é isso. Vou fazer esse Mega, Fucking, Ultra, Motherfucking sorteio. Sorteio, eu não sei quando vai ocorrer, só sei que irá ocorrer. É jogo pra caralho! É aqui! São... o quê? 5 jogos, galera, 5 jogos. Então, galera, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, é um vídeo rápido. Se você quiser participar do sorteio... Agora, vou falar as regras aí do sorteio, né? Eu já encerro o vídeo, mas não vou, não. Olha só, pra participar do sorteio, é o seguinte. Tem que estar me seguindo no Twitter, dar like favorito no vídeo e comentar. Quero ganhar essa caralhada de jogos. Cara, assim, quero ganhar os jogos, quero ganhar a piroca e tal. O que acontece, galera? Eu vou fazer, tipo assim, vai ser um sorteio, mas não vai ser uma pessoa que vai levar tudo. Vou fazer em primeiro lugar, levo o BF3, em segundo lugar, levo o Crysis 2, em terceiro lugar, levo o Dead Space, em quarto lugar, levo o Burnout, em quinto lugar, levo o Mirror's Edge. Vai ser mais ou menos assim que eu vou fazer. Vai ser, tipo, tudo de uma vez aí. É simples o que vai ser, né? Vai ser uma coisa bem rápida. Então, galera, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Fiquem ansiosos aí pelo Ultra Mega Motherfucking Sorteio. E valeu, obrigado, seus tesouros. E falou!